Ansiedade, cara. Como que você lidava com a ansiedade? Você é uma pessoa ansiosa, você tinha essa ansiedade, esse medo de não ser aprovado. De repente, às vezes, você estava lá e não conseguia estudar, não conseguia entender uma matéria, você ficava mais ansioso. Como é que você lidava com isso? Então, como eu te disse, a fé em Deus me ajudou muito nisso também. Porque, assim, eu sou uma pessoa, não digo completamente ansiosa, mas eu meio que quero que as coisas acurram um pouco mais rápido. Então, assim, eu sempre, às vezes, eu ficava na cabeça um pouco, cara, será que eu vou passar? Porque, assim, até então, para ter ideia, ainda não caiu a ficha. Ainda não caiu a ficha. Só vai cair, sabe quando é? Quando você levar o primeiro grito lá na SP7. Zero dois, para cá! Ainda não caiu. Assim, cara, porque, assim, eu estudava, né? Tinha vez, durante o Papiro, que eu estava lá e tinha hora que eu batia mais na cabeça, assim, cara, será que eu vou passar? Eu via tanta gente, tanta gente, assim, empenhada, muito, assim, talvez mais empenhada, e eu ficava, caralho! Só que aquela coisa, eu não deixava isso, claro, subir na minha cabeça. Eu falava, ó, 320 pagos, eu só quero um, tá? Eu só quero uma. E fazia a sua parte. E fazia a minha parte, né? Eu, lógico, assim, que a gente tem que ser bem realista. O concurso é bem concorrido. Não é um concurso fácil. Mas a gente tem que, pelo menos, ter um pouquinho, né? A gente tem que ter fé, né? A gente tem que ter fé. A gente sabe que, pelo menos, um pouco de fé já faz uma enorme diferença na nossa vida. Então, eu metia cara, apesar das ansiedades, apesar do medo, metia cara. Porque, realmente, assim, eu já ouvi muito isso. E eu provei um pouco disso na pele, assim, que você ter coragem não é você não ter medo, né? Você vai sentir medo em algum momento. Coragem não é a ausência de medo, né? Exato. Não é aquela coisa. Meter a cara e eu sempre entreguei muito nas mãos de Deus isso. Vai ser da tua vontade. Vai ser da tua vontade. Eu tô fazendo a minha parte. Tô estudando todo santo dia e vai ser da tua vontade. Se não for da tua vontade, não vai ser. Se for, vai ser. Então, eu era muito disso, assim, e trabalhava muito, também, na minha cabeça. Porque, realmente, é um ano difícil. É um ano de muitas renúncias. Mas que a gente, se a gente não tiver uma base, a gente pode desistir fácil. E muitas das vezes, assim, qualquer pessoa, ela pensa em desistir, assim, pensou pelo menos um pouquinho durante o processo. Sim. Mas, mesmo assim, continua. Apesar, apesar de toda dificuldade, continua. Continua, continua. O Senhor Deus é minha fortaleza. Então, se ele tá me mandando ir, eu tenho que ir. Exatamente, cara. E é até uma... Deixa eu ver como que eu... É uma inocência. É um pensamento inocente. O jovem que pensa que alguém que venceu na vida nunca pensou em desistir, ele é inocente. Por exemplo, quando você for fazer um curso operacional, você vai pensar em pedir desligamento todo santo dia. É normal. Eu já falei muitas vezes isso, que, por exemplo, qual a diferença entre um cara que se formou, por exemplo, no Guerra na Selva, e o cara que não se formou? A diferença é que o cara que se formou, ele pensou em pedir desligamento, mas ele não pediu. E o cara que pediu desligamento, ele pensou e pediu. Então, quando você tá estudando, se você... Ah, eu tô pensando em desistir. Pô, eu tô meio negativo hoje, eu tô meio triste, eu tô... Tudo bem, cara. Isso é normal. Lide com isso. Não desista. Continue. Que é exatamente isso que o Leonardo tá falando. Não é? Você só perde realmente se você desistir. E o tempo vai passar de qualquer forma, né, Leonardo? É. O tempo passa de qualquer forma. E aquela coisa que eu sempre tive comigo, né? Sempre a famosa frase, né? Todo mundo sabe que Jesus Cristo quer no mundo terias aflições, mas tende o boânio. Eu venci o mundo. E isso é um exemplo, assim, pra gente, né? Pra gente cristão, de que, apesar de todas as dificuldades, existe algo maior que tá do nosso lado, né? Existe algo maior que nós, né? E pensar nisso, a gente acaba se acalmando mais e seguindo realmente o propósito que ele quer pra gente. Que legal, cara. Muito, muito massa mesmo. Que legal, cara. 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 O que é isso?